Tem que ser o macho, tem que ser o macho. A Shema não é líder não, ela pode ter o level mais alto, mas ela não é líder não. Geralmente é o mais forte ali, eu não sei qual atributo que eles usam pra definir quem é o mais forte. Mas é o mais forte. Tem isso, eu não quero tentar ali, eu não pensei que era só o macho. Não, geralmente é tudo diferente. Eu não sei, não é só Shadow Man, acho que Lobo também é assim. Não, Lobo é nível mais alto. Lobo é nível mais alto. É nível mais alto. Então é isso aí, pronto. Deixar seguir nele e depois eu... Coloca aquele grana subiu de grupo, que aí você só usa o T nele e você deixa no passivo dependendo, pra ele ficar seguindo você. Entendi. Que aí, se você mudar pra atacar, ele não vai. Eu vou ficar só na barriga lá do bichão. É só piso. Mudar os grupos... Ok. E esse aqui eu vou pôr ele pra me seguir. Ah... Vou começar aqui então. As coisas. Ok. Vem no centro aqui? É... Mais ou menos tá esse cachorrinho aí. Aí é onde tá esse... esse cabelo vermelho aí. O cabelo vermelho assim é outro. Pega o Chico e dá uma chicoteada aqui no meio agora. Né? Confesso que deu vontade. Tô preocupado só com as bolas de gás. É... Tô me começando a cagar aqui. De fazer algum negócio. De fazer algum negócio. O deck do Genesis 2 não vai quebrar não. A abertura não quebra pelo menos. Se você levar um tapa você morre, é muito dano. Ah, o dano já. Esse que tá... Esse enxenalmente que tá atado e esvipo tem chance de não ir. Balot, bonda, te pegar. Você tá doido. Deixa eu só verificar se as minhas coisas ficou aqui comigo. Ficou. Tudo pronto? Sim. É, pronto. O pedaio esvipo tava no banheiro. Voltou? Tô, tô aqui. E é isso aí então. Ficadique, hein? Cuidado se vocês ficarem em cima do pé dos bichos e não ir, tá? É. É. Ficadique, hein? Fazer boda é só chamar o drop, hein? Slipper agradece. Que ele tem que ficar comprando pontos. Tô jogando batalha. Tô jogando batalha. Bora, bora. Bah, não, não. Espera um pouco. Hmm. Hmm. Derruba o server aí. Eu tô travado aqui, gente. É um medo, gente. Eu tô travado ainda. Que minha porra desse aqui. Espera aí. Desgraça. Cadê meu bicho? Eu subi na porra do Shadow Man, hein, que não é meu? E Zepa, você tá montado ou desmontado? Tô desmontado. Nossa. Vai na barriga dele agora. Ai. Doeu. Doeu? Ai. Pagabundo. Pagabundo. Olha as bolas. Oh, cara! Que bola. Tem que deixar o da esquerda, da direita aqui. Da esquerda, se não é o último, né? Aham. Pô, vocês já ficaram sabendo se tem alguma INI pra fazer aquele Rockwell lá? O do Genesis 2? É o quê? Alguma INI? Alguma coisa assim? É o quê? INI. É bom tirar sombra, comando tirar sombra, comando de... Não, meu PC explode dentro aqui lá. Vou fechar o seu. Talvez tenha alguma já. Aqui é lá, eu fiz literalmente carregado. Não tem como poder negar, não. Quem tá aqui na barriga do Rockwell não pode esquecer do tempo da sopa, né? Se não vem aqueles bichos do demônio pra cá. Aham. Vamos deixar os tentáculos da frente por último, que daí o pessoal lá na frente... Já, já, já mataram eles aqui. É, os Leal matou. Tem que deixar os Leal no... A bola, a bola. Ah, o caralho. Vai só ficar de bar do bicho que ela não aperta. Quando tiver no último tentáculos, cês bala pra montar nos esquinas aqui, pra atirar nele. Pô, pode carregar a arma em terceira pessoa é mais rápida? Faz a impressão mesmo. É, tem que ser demais. É, tem que ser demais rápido. Tá no último tentáculo. Tá no último? Tá. Pode ir, então. Deu o bem, né? Tá com espina, não. Tá com ando. Vou dar queda nessa bola, essa bola que tá vindo aqui... E levei o outro. Aí, pronto. Bicho feira. Porra, redução, redução de dano do caralho que esse bicho tem. Uhum. Tá com fofo. Cadu o sol de dano demais, eu tô 2 mil, bateu mil. Só pra saber, irmão, tem como cair nessa... nesse asses dele aí? Então não. Testa ali. Testa ali. Não, brincade. São curiosidades. Não tô tão curioso assim, né? Também não. Não. Testa ali. Oi, espina, tu levanta o rabo bem na hora que eu vou atirar. Eu vou tentar que você dá vida. Talvez eu deixo um arredo de assalto pra poder economizar a barra de 12, porque uma vez que eu vintei a barra de 12 me faltou. Já nos últimos segredos. Tá no ultimo, tá no ultimo agora. Foi o ultimo, foi o ultimo. Já? Já? Como sim mano? Vocês falando do boss ai, lá do Rockwell Prime lá, não que seja tão interessante. Não mata meu estilo não, Lido. Eu fui atirar na bola. Eu fui atirar na bola do Rockwell lá, não que seja tão interessante, mas o pessoal aprendeu já fazer bug lá naquele lá, glitch. Eles entram com o Diplo e o pessoal montado no Diplo. E ai quem ta no Diplo fica droppando o Dino com pokebola. E ai deixa? Ai deixa né, os cara droppa o Giga. Pelo menos eu assisti uns vídeos no Youtube assim né, não quis testar. Ah e também da pra fazer isso pra levar quem não fez missão. Quem não fez missão vai montado no Diplo. Essa parte eu gostei. Isso ai não quero ver. É, também tem essa. Porque fazer aquelas missão lá, puta que os pariu. Tem que ter um glitch né. Ah, pode ter certeza que o ID card não vai, Ramon. Dá trabalho. Ai carai. Dá. É mais antes fazer uma DLC e vender. No caso agora é fazer um jogo novo. Não, porque essa daí, essa das missão, velho, foi pra foder os cara mesmo. Não, vocês sabem, vocês não vão de malinha não. Vocês vão ter que se foder pra fazer o trem. Não, e pra complicar nas missões aí eles tiraram o negócio de poder usar o projetável lá né. A rede. Net. Nas missões. Agora não usa mais. Net Shoes. Quem conseguiu usar, usou. Eu vou morrer, olha o tamanho do bicho que tá na minha frente aqui. Ai carai. Ai, que bom né, meus amigos. Ai, ganhei ai ó. Eu to com a poção ainda. Sabe 40 segundos ai. Caralho. 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 Ah bicho, morre. Sabe ai rabo do espino. Ai. Caralho. É o último tentáculo sem o dedo, galera. Ai caralho. Último tentáculo Tem um atrás ainda Tem dois Tem dois Um tá energizado E um tá lá no canto em pé Um tá na esquerda do rock Deu, pronto Só tem um agora Eita Caiu, caiu, caiu Nossa porra, tá levantando muito rápido Mano, tá certo isso, tá levantando muito rápido Não era assim não Era quatro deitadas assim Que essa porra ia normalmente Era tudo isso É, tá levantando meio rapidinho mesmo Tá, rapidinho, tá Mega rápido Ah, mas já tá Meio live Vai falar com bola com o burro Foi nem dez minutos ainda Tá de boa Ah, no DPS a gente se garanta Não, tô só mudando Ah, eu não precisei Salve a bola Ó a Reaper Caralho, meu irmão Alguém tá sem sopinha? Ó a Reaper lá Não, não Tá indo pra nós Não só a Reaper Tá só olhando Se ela ficar aí Se ela ficar nesse canto Olhando pra vocês É de boa Se ela descer que é pior Aham Se ela desce Ela morre É, nós temos os Super Spinos É, nós temos os Super Spinos É, o Spino já ligado Minha preocupação 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 Sinceramente É só molho O resto O Spino já tomou mais dano Do Slipper Do que do Roblox Já, já Muito Levou cinco tiros já Coitado Sim, ele vem aqui Bota o rabo na minha cara Você vagabundo Caralho Deixa eu ver Se é uma espina Último tentáculo Último tentáculo Ai, tomei uma bolada Aqui, não sei Da onde que veio Ih, veio a Reaper Ih, lagou Não? Ai A Reaper tá calando Cala da puta A Reaper foi Vou esperar aí A outra tá vindo também O último tentáculo já foi? Não, ainda tá em pé Não, a Reaper vazou Lagou ou o que? Ó, tem três bolas subindo lá em cima Em alguém, eu acho Não, não lagou não Seis segundos Parece que Caiu, caiu, caiu Ué Não, ainda foi nada Ah, as bolas nascem aqui na cara da gente Ó Aqui ó Mais cara Sai, espina Daqui a pouco eu tô lá dentro do Ah, entra no coração do Rockwell Eita, é Shadow Man É Shadow Man Ó, tá vindo os bichinhos ali Também, ó Como é que tá tua sopa aí, Tiago? Muita puta E deixar acabar, não tem problema de lançar? Não, dá pra usar sem precisar acabar Milha não A sopa tem que... Ah não, a sopa dá pra tomar várias mesmo A sopa de caco, tu não precisa deixar acabar não Não tenta o tempo ali dos 10 minutos Pode deixar, pode deixar Deve chegar nos 10 segundos e toma Ai, bichinho Com dois mil de dano, quem não sei pra aguentar Aqui, bola, bola Ai, bola Então brinca que tá vindo mais uma ali Ai Ai, ai Monta, pinte rapariga Ai, meu Deus Último tentáculo Alguma coisa batendo no spin-off Pô, tem umas bolas aí, ó Indo aí É, eu tô vendo as bolas Ó, foi Caiu, caiu, caiu Sai da frente, spin-offs Ah, isso aí tá muito bugado Não é rápido assim, não Deu um tiro Deu um tiro pro recarregar É, tá, vê aí Deu de dois tapos Tá muito roubado isso aí Que tá Sei não A ponta, o último tentáculo recarrega Todo mundo as armas aí Aproveita o máximo de tempo possível Já que ele tá sempre levantando É, que eu sei que tem um limite de tempo É, que no momento que eu subi no beat Ele decidiu tocar bola Só se fosse pelo dano Mas vocês nem bateram muito, né Não, eu dei dois tapos Olha o Super Saiyajin pegando aí Graças a Deus Lançado em mal né Lançado em mal né Lançado aqui Eu lentei o Tamina uma vez No Nós tava fazendo a Manticora Logo que eu lançou o SE Sabe, uma das primeiras vezes Com um Rocket Olha a Ripper Ele passou na minha frente Você vai fazer o boss com o Slipper Ter cuidado do boss do Slipper Não fica perto Perto Uhum Fica perto do Slipper Ó, dois tentáculos, galera Não, não, não O BOLIN aqui, meu rapariga Carrega Tem dois ainda Não vai cair, ó Já no último, fala Caiu um, último, último, último Cara, mas as Ripper já tão vindo lá do outro lado Caiu, caiu Mirada na gente, ó Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ó, Rodrigo, deixa eu matar Cara, tem uma Ripper aqui, cara A porra, nem que eu vi que tem alguma coisa errada Que eu tava levantando Dá Ripper, dá Ripper Ó, deixa eu matar, deixa eu matar o raparizinho aí, galera E vê, mais três aqui, ó Não, tem um monte aí pra gente falar Vou morder Aqui é bom ter um tapa, já vai Deixa eu salvar as bolas, decidiram vir tudo em mim, né Agora Sai, sai Troca não, caralho Sai do lado Nossa, muita bola Fica bola Temos quando é atrás do Spino Boa Ripper Boa Ripper Boa Ripper Boa Ripper, Ripper Boa Ripper Ai, cadê, cadê Não, ainda tem muito tentáculo, pô Tem todos os tentáculos ainda Vem cá, Ripper, vem cá, Ripper Tu tá com sopa, Thiago? Boa Ripper É, os Spino Elas agram nos Spino, então, eu acho, né Na verdade, elas spawnam o dia que eu vim sozinho também Não, elas tão agrando lá do outro lado do mapa e vindo pela beiradinha e vindo pra cá A gente deslizando pela beirada do mapa e vindo pra cá Último tentáculo Deixa eu brincar, deixa eu brincar, deixa eu matar, deixa eu matar Ah, toma no couto, hein Nossa, veio umas quatro bolas de veneno em mim aqui agora, pô, Deus Só morre Aí caiu, tinha um tentáculo, né Vai morar Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Caiu Morreu Livre Graçado, bicho Na puta Quer ver eu abrir o inventário e o bicho não tá, não ter liberado a conquista? Não, liberou Mas o inventário, liberou? Liberou Que as vezes buga, né, depois que tu sai do jogo e entra de novo Não, mas tem a carta, hein, você vê o raio que tá de subir Sobrou por Shadowhead? Tinha um, tinha dois que perdiam de novo Eu vi um por ali, não sobrou Eu vi um porco, tudo morco, eu acho Valeu, galera Menos de uma carta, isso eu vim fazer Agora eu posso fazer a caminha tech Agora eu posso usar a caminha tech, tô com um monte Não, fala não, que eu pedi tanta caminha tech naquelas dentro desse negócio Ah, é, eu tenho um monte Devo ter quase 10 camas Mas não dá pra usar nenhum Os camas não pegam, nem pegam tech 3 direito, nem pegam test drops Tem um monte Valeu, não esqueço, no último dia que o Zap foi que eu já tava fechando o Legacy Na primeira vez Eu não vou falar desse boss Meu personagem spawn no personagem level 1 Aí eu, que carnista que foi essa Oh, medo, meu Só que depois voltou Lá no Genesis 2 tem dois bonequinhos lá Level 1 É o meu, tá no... acho que tá no The Center o meu do Padre Que é do Pama no Genesis 1 aquele dia aqui Do Samuel nem se não tá andando também Do Samuel mais Tauraki e Cílio já parou também Já fez o boss e subiu Tá apenas XP Aí desanimou também Nem tá logando mais Acho que tá só mantendo as barras Ah, tô pensando em matar o King Titan Ah, eu vou ter cuidado de Jig É uma merda